Oi gente, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra você que não me conhece, eu sou a Fabiana, a Fabi, tá bom? Então ó, antes da gente começar o vídeo, já curte, comenta Se você não for inscrito, se inscreve no canal Porque isso ajuda demais sua amiga aqui, tá bom? E eu tô precisando muito de vocês E hoje eu vou ensinar a vocês como é que eu lavo meu tapete feupudo Na máquina de lavar roupas Bora lá ver como é que é? Então gente, antes de eu colocar na máquina Eu gosto de aspirar e varrer o tapete, tá bom? Pra poder tirar um pouco da sujeira que tá nele E aí 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 Arthur, você está atrapalhando Desenvolvimento do meu vídeo Você pode ir lá pra fora daí? Você não é a estrela desse vídeo Então gente Não se deve lavar com essa parte aqui, ó Virada no tango da máquina Tem que lavar com os pelinhos pra fora, tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó Pera aí Ai, daí E aí Eu viro ele ao contrário, tá vendo? E dobro ele em três. Ó, vou fazer isso. Dobrei ele em três. Aí ele tem que estar com os dois lados, tá vendo? Virado pro pelo. E não pela parte antiderente do tapete, tá bom? Aí agora, gente, a gente tem que ficar atento. Porque isso aqui é muito importante, tá? Do jeito que você vai botar o tapete aqui dentro da máquina, ó. Dobradinho, daquele jeito que eu falei. Eu vou usar as duas mãos agora, porque senão fica difícil. Peraí. Como eu mostrei aí, a gente tem que acompanhar a rotação, entendeu? Que é pra ele não cair pra um lado só e dar problema na sua máquina, né? Porque ela vai cair pra um lado só e ela vai começar a bater, sair andando, né? Que a gente fala. Então, ó. Circular. Vai botando ele circular assim, entendeu? Que dá super certo. Agora, gente, é só você fazer como se fosse lavar uma roupa normalmente, tá? Eu vou botar o sabão líquido. Como eu quero esse tapete bem limpão, eu vou botar umas duas, três tampinhas desse sabão, tá? Isso aqui é um tira-manchas. No caso, esse aqui é um tira-manchas pra roupa branca, tá? Tá no pote de roupa colorida, mas não é não. É de roupa branca. Aí eu gosto de botar umas duas medidas desse aqui, ó. Eu quero ele bem limpinho também, tá? E vou colocar bicarbonato. Tá no pote de roupa branca, mas é bicarbonato, tá? Eu gosto de botar um bicarbonato também aqui na hora de lavar. E agora é só deixar ela encher e bater normalmente, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.